Estão entrando no ar, voando a forró, igual a live, trazer esse primeiro CD aí Só música nova, estourou de novo Mateuzinho vocal, Thiaguinho nos teclados, jovens nos teclados E Zezinho em produção, gravando tudo, hein Simbora Seu olhar me conquistou, sou louco pra teu amor Te quero é mais, te quero é mais Seu sorriso me encanta, se teu jeito me balança, eu quero é mais Eu quero é mais E vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir E vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir Simbora E dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo cair fora Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? E vamos tomar cerveja com coca-cola Depois da meia-noite a gente dança e rola E vamos tomar cerveja com coca-cola Depois da meia-noite a gente deita e rola E dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo cair fora Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? Seu olhar me conquistou, sou louco por teu amor Te quero é mais Te quero é mais Seu sorriso me encanta, se teu jeito me balança Eu quero é mais, eu quero é mais E vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir Vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir E dança minha rola, dança minha bola E vamos tomar cerveja com coca-cola Depois da meia-noite a gente deita e rola E vamos tomar cerveja com coca-cola Depois da meia-noite a gente deita e rola E dança minha rola, dança minha bola Gota querendo cair fora Dança minha rola, dança minha bola Gota querendo o quê? Dança minha rola, dança minha bola Gota querendo cair fora Dança minha rola, dança minha bola Gota querendo o quê? Essa é mais uma composição da banda Forró de Golabê Mantencia um vocal de chave nos teclados Já ouvi nisso gravando tudo aí? Eita sucesso, embora! Vamos lá! Vem meu bem, se balança Peradão é a pegada que faz você dançar Vem meu bem, se balança Vem nessa pisada que eu vou te mostrar E sinta a energia em trás do seu coração Sinta a energia que vem do beadão Hoje tem forró e vamos dançar Ao som do meu piseiro quero ver tu requebrar E sinta a magia em trás do seu coração Sinta a energia que vem do beadão Hoje tem forró e vamos dançar Ao som do meu piseiro quero ver tu requebrar E vem meu bem, se balança Vai você dançar Vem meu bem, se balança Vem nessa pisada quero ver tu requebrar Vem meu bem, se balança Peradão é a pegada que faz você dançar Vem meu bem, se balança Vem nessa pisada que eu vou te mostrar Sinta a magia em trás do seu coração Sinta a energia que vem do beadão Sinta a energia que vem do beadão Hoje tem forró e vamos dançar Ao som do meu piseiro quero ver tu requebrar Vem meu bem, se balança Sinta a energia que vem do beadão Hoje tem forró e vamos dançar Ao som do meu piseiro quero ver tu requebrar E vem meu bem, se balança É a dão, é a pegada que faz você dançar Vem meu bem, se balança Vem nessa pegada que eu vou te mostrar Vem meu bem, se balança Veradão é a pegada que faz você dançar Vem meu bem, se balança Vem nessa pisada que eu vou te mostrar Vem meu bem, se balança Eita sucesso Mais uma divisão E só rolou um beijo uma vez e já botou moral Escute aqui meu amor, pare com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou, esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo encomendor de jaraqui, eu sou boto encantado Meu chamego é no mato, por isso menina você está aqui O caboclinho é assim no panzeri, no panzeri O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim Se bora! Tiago nos teclados, arrochando tudo aí Eita, certo! Em nome de Zé Viva Opções MP Posições de Arte e Design Escute aqui meu amor Pare com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo encomendor de Jaraqui Eu sou boto, encantado, meu chamego é no mato Por isso menina, você está aqui O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim A-a-a-a-a-a-a-a-a Se bora! Se inscreva no canal Bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curte beiradão Só no beiradão Dança beiradão E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curte beiradão Só no beiradão Dança beiradão Ela chega se requebrando É uma xaravia só olhando Subindo, descendo, se requebrando Vai, vai, vai Ela chega se requebrando É uma xaravia só olhando Subindo, descendo, se requebrando E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curte beiradão Só no beiradão Dança beiradão E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curte beiradão Só no beiradão Dança beiradão Bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curte beiradão Só no beiradão E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curte beiradão Dança beiradão Só no beiradão Ela chega se requebrando É uma xaravia só olhando Subindo, descendo, se requebrando Vai, vai, vai Ela chega se requebrando É uma xaravia só olhando Subindo, descendo, se requebrando E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curte beiradão Só no beiradão Dança beiradão E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curte beiradão Só no beiradão Dança beiradão Estourou de novo, caro Banda forróide igual a lenta Aqui é pancada de sucesso Olha novinha, se eu te pego Eu tô ficando bem gostosinha Essa pegada é top No balanço do paizinho Novinha, se eu te pego Eu tô ficando bem gostosinha Essa pegada é top No balanço do paizinho Empina, desce, empina Empina, desce Empina, desce, empina Empina, empina Empina, desce, empina Empina, desce Empina, desce, empina Empina, empina Eita, desce, empina Eita, desce, empina É banda forróide igual a lenta Olha novinha, se eu te pego Eu tô ficando bem gostosinha Essa pegada é top Essa pegada é top No balanço do paizinho Novinha, se eu te pego Eu tô ficando bem gostosinha Essa pegada é top No balanço do paizinho Empina, desce, empina Empina, desce Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, desce Empina, desce, empina Empina, empina Estourou de novo Manda forróide igual a lenta Eita, sucesso Ou faz o X Qualquer notinha vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Ou faz o X Qualquer notinha vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Alegria Está no ar Sinta Me pode se preparar Sinta a pulsação DJ aumenta o som E tá tudo bem Vai ser tudo de bom E nada de destreza É só alegria Eu, você E sinta a energia Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Ou faz o X do comandante Ou faz o X do comandante Faz o X do comandante Faz o X do comandante Alegria Está no ar Sinta Me pode se preparar Sinta a pulsação DJ aumenta o som E tá tudo bem Vai ser tudo de bom E nada de tristeza É só alegria Eu, você E sinta a energia Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Ou faz o X Porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí Faz o X do comandante Eita, porrazão Tiaguinho vocal ao vivo Com esse teu jeito de menina Com esse teu corpo de mulher E você chega e me domina E faz de mim o que bem quer Me pega Me assanha Me arranha E me faz componer Paravilhoso Teu oitinho gostoso Lado no meu O que bem quer E com você faço amor Assim, amor Assim, amor Você me deixa doidão E com você faço amor Assim, amor Assim, amor Você me deixa doidão E com você faço amor Assim, amor Assim, amor Você me deixa doidão E com você faço amor Assim, amor Assim, amor Com esse teu jeito de menina Com esse teu corpo de mulher E você chega e me domina E faz de mim o que bem quer Minha sonha, minha alônia E me faz camponé E maravilhoso Seu corpinho gostoso Cola do meu meu Faz o que quer e com você faço amor Assim amor, assim amor Você me deixa doidão E com você faço amor Assim amor, assim amor Você me deixa doidão Eita, negão É ao vivo pra você É sucesso Zezinho, Zezone, Zezone JP Gravações MP Porosco também Apoio da Arte e Design Você passou por mim E tem um carro novo Porque sou moça dona Se você me quer de novo E ela que espediu Quando nem foi passeio Vai pegando as suas malas E vai pra fora do Brasil E pensa que é rainha E vai tocar na preta Sai fora, metidinha Vai lá pra sua lambreta Pensa que é rainha E vai tocar na preta Sai fora, metidinha Vai lá pra sua lambreta Transcrição e Legendas Você passou por mim e tem um carro novo Porque essa moça torna se você me quer de novo E ela quer perdoa, tem bem vazia Vai pegando as suas malas e vai pra fora do Brasil E pensa que é rainha e vai tocar na preta Sai fora mentidinha, ninguém mais aguenta Pensa que é rainha e vai tocar na preta Sai fora mentidinha, vai lavar sua lambreta Vem, tá com razão Meu amigo Ares Ferreira, lá de Curubituba Eu vou amar você, até a lua no céu brilhar Eu vou amar você, até a lua no céu brilhar E nesse lindo luar morena, você meu favo de mel E nesse lindo luar morena, você meu favo de mel Havia muitas estrelas e meia constelação Vó filha, quando eu te vejo Te dou o meu coração Forró, forró em igual a ver Forró, forró em igual a ver E aí Ei da porra zão Valor para o quadro nitrão Só pra pisar que a cerveja acabou Eu quero que todo se acabe Mas eu não paro de beber Tô viciado na cachaça O que posso fazer? Eu quero que todo se acabe Mas eu não paro de beber Tô viciado na cachaça O que posso fazer? O que posso fazer? Bebo e não nego Bebo e não nego Tô meio cego Bebo e não nego Bebo e não nego Tô meio cego E jogado na rua No meio da lua O que posso fazer? Apaixonado por você E jogado na rua No meio da rua O que posso fazer? E a cachaça Me pegou Vem lá quem eu sou Eu tô querendo é beber A cachaça Me pegou Oh 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 Eu tô doido Eu já não sei quem sou Eu tô doidinho pra beber Eu quero que todo se acabe E eu não paro de beber Tô viciado na cachaça O que posso fazer? Eu quero que todo se acabe E eu não pare de beber Tô viciado na cachaça O que posso fazer? Bebo e não nego Bebo e não nego Tô meio cego Bebo e não nego Bebo e não nego Bebo e não nego Tô meio cego Bebo e não nego 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 Eu só penso em beber, a cachaça me pegou Eu tô doido, eu já não sei quem sou, o que posso fazer Eu te amo tanto Mais uma aí, garoto Pede o pedido dos teclados ao vivo Isso eu não concordo Mais uma aí Eu te amo tanto, esse amor é demais 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 Comigo faz amor quente e gostoso Valente na cama e você pede mais Comigo faz amor quente e gostoso Valente na cama e você pede mais Eu te amo tanto, esse amor é demais E eu te amo tanto, esse amor é demais Eu te amo tanto, esse amor é demais Eu te amo tanto, esse amor é demais Eita, rapaz O amor para o meu pai, Robinson, rapaz É minha mãe com a cabeça Comigo faz amor quente e gostoso Valente na cama e você pede mais Comigo faz amor quente e gostoso Valente na cama e você pede mais Eu te amo tanto, esse amor é demais 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 Eita aí Eita aí Chequinha da roça Uh Baby E sabe por que? Faço e fingo mandando mensagens querendo te ver E sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Não tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa E apaixonadinho, você me deixou E vem aqui com seu menino E vem aqui com seu menino Arrocha, ei! É Jufel e Zuno e Teclado Jufel e Zuno e Teclado Querendo te ver E sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Eu tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa, de boa E apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou E vem aqui com seu menino Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou E vem aqui com o Tiaginho Entra Que se eu não concordo E a Maria Produções E a Maria Produções Eita Rocha, ei! Daqui a pouco tem Matheus Tito Arrocha e o Entrel Estreando a nossa banda aí Novo vocalista O Entrel e Vira Falou pra ti, ela é do contra E já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz E o nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê faz tanta falta E o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você E tá facinho de esquecer Você me deu aula de como aprendeu Te esquecer E foi, mas não é mais A minha notificação preferida E foi, mas não é mais A número um da minha vida Sempre em te dizer Ei, mas eu já superei você Arrocha, ei! Eita! Açúcar na produção E já doei E hoje não dói mais E tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê faz tanta falta E o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você A fase de entender Você me deu aula de como aprendeu Te esquecer E eu e eu e eu Mas eu já superei você, agora com vocês O Endro do Arrocha O Endro do Arrocha cantando pra vocês agora O Endro do Arrocha 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 Hoje eu vou me embriagar, traz mais uma cerveja Hoje não tem essa ideia, me traz cachaça pra minha mesa Valeu pessoal, vamos ficando por aqui, muito obrigado pela audição Vamos por Rony, igual a finalição de tudo aqui Se bora Fui Fui